e fala galera beleza sou eu pedro 720k e bom pessoal tô aqui no meu sítio outra vez mostrando mais uma coisa fofa minha mais um gato meu opa vem cá peraí deixa eu deixar aqui ó mostrar aí com mais facilidade e aí ó que fofa que fofo meu meu Deus do céu vem cá cá oi aqui diga diga nossa senhora e olha o olho na cor dos olhos dele gente é azul ó azul na verdade é dela eu disse porque é fêmea também olha só meu que bonitinha olha só muito fofa não acho muito fofinha mesmo outra coisa maravilhosa mas então gente eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem assistido se você gostou deixe seu like e comente aqui nos comentários ok eu ficando por aqui muito obrigado por terem assistido aquele abraço falou se fui